Olá Brasil, oi Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos, estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias, nesta sexta-feira, hoje é dia 14 de janeiro de 2022, a partir de agora o Nilson Araújo, levando para você aqui as principais informações da nossa cidade, da nossa região, você participa aqui junto comigo através do WhatsApp, que é o 997-824426, fique à vontade para você enviar sugestão de reportagem aí do seu bairro, da sua rua, você vai compartilhar, vai se inscrever aqui no nosso canal, isso, olha, fica à vontade, clique aí no gostei e ative o sininho, tá bom meu povo? Então, vamos para frente que atrás está cheio de gente, é isso aí, pega para capar que o negócio aqui não é fácil, não? Hoje o nosso jornal começando um pouquinho mais tarde, em virtude aí de alguns acontecimentos, é isso aí, aqui a gente tem que fazer o negócio acontecer, mas é, a gente está aqui também para atender o povo, para atender a nossa gente e tivemos um problema hoje pela manhã, é, um problema externo, né, eu fui atender aos munícipes, né, porque todos os senhores sabem que além de apresentador, nós somos vereadores, parlamentar e nós estamos aqui para, é, quando o povo chama, temos que estar lá já pronto para poder atender, né? Olha, teve uma situação aqui em Santa Bárbara do Oeste, é uma senhora, olha aí, uma senhora, ela estava aqui na unidade de pronto atendimento do Edson Mano, foi testado Covid-19, né, testado positivo e ela foi transferida para São Paulo e os familiares relataram que quando foi ver, né, as filhas disseram que quando foi ver, é, a mãe já estava lá em São Paulo, ela foi transferida para lá, agora eles, a família está questionando e as vagas de internação da, da Covid-19, os leitos aqui em Santa Bárbara, se o município divulga que tem 0% de ocupação de taxa, nós tínhamos aqui 30 leitos de Covid, né, e, e, então isso quer dizer que os leitos estão todos, é, lotados, cheios, completos, ou isso quer dizer que o convênio do município com o hospital foi encerrado, não tem mais, então, as 30, é, opções, os 30 leitos aqui para a cidade, essa senhora aí, ó, que aparece na, nas nossas imagens, essa senhora, ela está em São Paulo, é, a dona Isaura Rodrigues Pires, 64 anos, moradora da Vila Linópolis, né, olha aí, os familiares querem uma resposta, querem uma resposta para esse fato que ocorreu aqui em Santa Bárbara do Oeste, olha, o homem foi preso, é, olha aí, pela Polícia Militar Rodoviária, isso mesmo, uma ação da PM é, rodoviária, aqui na nossa região, veja aí, a polícia prendeu o condutor com 500, mais de meio milhão, não, é isso, é meio, não, é 500 mil, né, 500, poxa vida, em tudo isso, caramba, hein, olha aí, um homem foi preso pela Polícia Militar Rodoviária, na rodovia Washington Luiz, em Rio Claro, 547.390 reais, em Rio Claro, escondidos no compartilhamento de carga de um Fit Estrada, configurando ser um crime de economia popular, esse caso está sendo investigado agora, né, poxa vida, tanto dinheiro assim, num automóvel, num veículo, tem de ser investigado sim, com certeza, né, olha aí, a Polícia Militar fazendo, é, rodoviária, fazendo um excelente trabalho, parabéns, hein, e agora, esse condutor vai ser investigado, é muito dinheiro, é muito dinheiro, olha aí, mais ações aí da Polícia, agora, Limeira, presos em Limeira, dois suspeitos de participar de uma operação, olha aí, vamos colocar já na tela, é a operação da, é, de carros de luxo, né, de veículos de luxo, eles eram acostumados a roubarem aí, olha, é Hilux, é a gangue da Hilux, uma operação conjunta das forças de segurança, resultou com duas prisões em Limeira, esses suspeitos, eles podem estar envolvidos no roubo de dois veículos de luxo avaliados em seiscentos e, é, seiscentos mil reais, caramba, hein, delegacia de Americana também apura, é, esta ação, esses presos agora vão ser, vão ser interrogados, o delegado está fazendo todo, né, agora, toda essa investigação para ver, porque, o que que aconteceu, é, esses, esses caras aí, eles roubam só carros desse tipo aí, ó, Hilux, né, carro grande, dublê e tal, né, e foram pegos aí pela Polícia Militar, mais um trabalho excelente da PM, é das Forças de Segurança, olha, mudança, viu, na vacinação aqui em Santa Bárbara do Oeste, atenção, você que está procurando aí as UBSs aqui de Santa Bárbara, tem horários alterados, né, hoje, sexta-feira, veja só, Santa Bárbara agora tem, né, os, uma nova programação, então, você que vai ir procurar o seu postinho, a sua unidade, é, de, de, de UBS, né, da Unidade Básica de Saúde, fique atento, né, fique atento, olha aí, temos aí essa, é, mudança, que é o seguinte, né, a partir de hoje, horários de vacinação contra a Covid-19 serão alterados, então, todas as UBSs, tá, horário estendido nas unidades do Jardim Europa e Cidade Nova, será das sete e meia da manhã até as cinco e meia da tarde, aí os outros, as outras unidades, será de segunda a sexta-feira, das sete e meia às três da tarde, das sete e meia às três da tarde, aí só essas outras duas UBSs que eu falei para você, que é até as cinco e meia da tarde, das sete e meia às cinco e meia, tá, a do, a do Jardim Europa e a do Cidade Nova. Olha, hoje pela manhã, hoje pela manhã, eu tive ali no pronto-socorro Edson Mano, por quê? Funcionários da terceirizada Orbita, né, Orbita, Multi-Orc, estão denunciando que não estão recebendo seus pagamentos, a prefeitura diz que está fazendo o repasse, a empresa diz que está fazendo o pagamento, só que os funcionários dizem que não estão recebendo, e aí, é, trabalhador, trabalha, precisa receber, quem está mentindo? Prefeitura está repassando, e aí, a empresa está pagando? Hã? Funcionários não estão recebendo? Mas eles se manifestam, eles se manifestaram hoje pela manhã, em frente ao pronto-socorro doutor Edson Mano, e você vai acompanhar uma live que o nosso cinegrafista Cláudio Mariano fez, juntamente com esses trabalhadores. É aqui agora, no Jornal da TV, SB Notícias, aqui o povo fala, põe no ar aqui. Bom dia para você que acompanha o portal SB Notícias, estou aqui na frente do PS Edson Mano, onde vou falar com algumas funcionárias de uma empresa aí, que está reivindicando o seu salário, né, que não está sendo pago em dia, qual é o nome da senhora? Elizabeth. Dona Elizabeth, qual é a reivindicação da senhora, e aonde que a senhora trabalha, né? Eu trabalhava no norte de equinófico, arrancaram de lá e jogaram no Afonso Ramos. Aí eu falei assim, que eu não ia lá, que lá não era meu posto de serviço, pegaram e me mandaram embora. E qual a função da senhora? Faxineira. É. Faxineira, e o que fizeram comigo? Fizeram trabalho através de cinco meses, nunca tive um vale de transporte, meus vales de alimentação, meus vales de refeição, nada, meu pagamento esse mês veio na metade, não, já se viu a gente caminhou lá há um mês, tinha passado a metade, ainda fazer, falei, faxina no Afonso, não, que ele ficou limpinho à noite, que nós fez, esse eu não tô mentindo, a gente fez faxina em ceradeira, rodinho, água, naquele frio, chovendo, naquela noite que teve mais chuva, e nós se ferramos se molhando lá, pra fazer a faxina agora, o que essa pessoa vagabunda fez com a gente? Deu pra trás, não pagou ninguém. E a prefeitura tá ciente desse fato aí ou não? Sei lá, esse prefeito também não faz nada, ele tem que ajudar a nós tirar essa firma, essa firma não presta, a firma tem que tirar fora, ou é uma firma não, é uma firma que presta, ajudar a gente, ajudar, agora não, olha lá, colocaram uma faxineira lá da prefeitura, tá vendo? Pra acabar com as faxineiras aqui que é terceirizado, e por que a firma? A firma recebeu, tá no bolso deles, e nós tá sem dinheiro, nós já se viu isso. Há quanto tempo a senhora tá trabalhando nessa empresa? Cinco meses. Cinco meses, né? Cinco meses. E faz um mês que tá sem o salário? Um mês, eles pagaram a minha metade, isso. Vale transporte, vale alimentação, vale as coisas, eu não recebi nada. Eu quero, é meu, é meu direito, eu trabalhei. Tá bom, vou falar um pouco aqui com as duas também, é seu nome? Andréia. Andréia, qual que é a sua situação também, em relação a essa senhora que falou comigo? A situação é a mesma, falta de pagamento, falta do cartão alimentação, refeição, vale transporte, salubre, não tem sapato pra trabalhar, a gente fica com o próprio sapato da gente trabalhando, pessoas vomitando, pessoas passando mal, eu trabalho a noite toda, pra não receber o pagamento, eu trabalho 12 horas por noite, pra deixar o hospital limpo, pra chegar na hora e não ter o pagamento. Mas você entrou em contato também com a prefeitura, o sindicato desta área? Sim, o sindicato disse que eles têm que pagar, agora a gente liga na empresa, na órbita, que é a empresa, a gente liga lá, eles não atendem, não devolvem a resposta que a gente manda. Volta pra mim. Tá aí, tá aí. Nós estamos com vocês, tem que denunciar, tem que falar, tem que jogar no ventilador mesmo. Viu só, como que está a saúde? Se essas meninas que trabalham como auxiliar de limpeza, na área de limpeza, os seus salários não estão sendo pagos, imagine o que tem por aí, o que tem por aí. Agora, é... Ah, mas poderia ter tentado numa boa conversa, no diálogo, não é isso? É, né? Vamos na conversa, vamos tentar o diálogo. Impossível, impossível. Sabe por quê? Porque vão empurrando com a barriga. Pagamento vai ser feito amanhã, pagamento vai ser feito à noite, vai ser feito... Viu? E não caiu absolutamente nada. Você viu aí, as próprias funcionárias, as trabalhadoras, essas meninas guerreiras, né? Lutando com a vida, né? Muitos aí, tem seus compromissos, pagam aluguel, tem casa para cuidar, tem despesa, tem água, tem luz, tem comida, trabalham e chegam aí no início do mês, no quinto dia útil, cadê o faz-me rir? Cadê? Hã? Cadê? A empresa tem que ser responsabilizada? Sim. Tem que ver o que está acontecendo. Alguém está mentindo aí, não é isso? A prefeitura fala que está repassando o dinheiro para a empresa, a empresa diz que está sendo paga e as colaboradoras dizem que não recebem, né? Então, quer dizer que as meninas é que estão passando por mentirosas, é isso? Hã? É isso que eu estou aqui deduzindo, é isso? Estão chamando essas trabalhadoras de mentirosas, né? Porque a empresa disse que pagou, né? Elas dizem que não. E aí? Hã? A prefeitura tem que ser responsabilizada sim, porque foi a prefeitura que contratou essa empresa. Foi a prefeitura, né? Que repassou o dinheiro. Então, não adianta agora. Se é na conversa, se é no diálogo, mas no papo, vai levando essas meninas no papo e aí vai que vai. E nada acontece. A empresa, né, vem de São Paulo para cá, não tem compromisso nenhum com Santa Bárbara do Oeste, com a saúde da nossa cidade, que está passando por um momento difícil nessa síndrome gripal, né? Muita gente nos pronto-socorros. E não vai ter as meninas ali para fazer a limpeza diária, né? Tanto de dia como à noite. Ô, minha gente, vamos valorizar o trabalhador. Vamos valorizar, né? Se no diálogo, se na conversa não dá, vem aqui que a gente abre e dá voz para o povo sim, né? Pelo menos aqui no portal SB Notícias, nós damos sim voz a vocês, viu meninas? Pode contar conosco. Nós não temos nada para esconder aqui. Ninguém tem rabo preso com ninguém. Pode ter certeza disso. Teve uma reunião hoje, pela manhã. A Secretaria de Governo desceu até onde as meninas estavam fazendo suas manifestações, em frente ao pronto-socorro doutor Edson Mano. Secretaria, representantes da Secretaria de Governo, foi até lá e levaram as meninas lá para a Secretaria de Saúde para poderem ver o que está acontecendo e tentar resolver essa situação. Espero que resolva. Porque não adianta dispensar essas meninas, contratar um novo pessoal aí e voltar a acontecer o que está acontecendo. Falta de pagamento. Vamos acompanhar, continuando. Pode ficar tranquilo que nós vamos continuar acompanhando este fato aqui do nosso jornal. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, muito obrigado a toda a nossa produção, Laércio, vocês aí da produção. Hoje foi o dia, foi pega para capar mesmo, né? Mas segunda-feira, se Deus quiser, estaremos de volta aqui com mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias. Porque mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, minha gente!